Galera, vim fazer um vídeo meio fora do normal aqui no canal Porque eu parei pra pensar E eu tô nessa vida aí da internet há muito, muito tempo Só que o problema é que eu nunca parei e foquei nisso Então eu vou contar um pouco do meu background pra vocês, né? Da minha vida Falar alguns dados pra vocês A imagem não vai ser as melhores Mas vocês que acompanham o canal já sabem qual é o do rolê, né? Então é isso Eu vim aqui pra falar pro mundo Vim falar pro Brasil Que eu acho que eu já posso me considerar uma das primeiras youtubers do Brasil De verdade Parece que é piada Eu tô rindo já porque eu não acredito que eu tô fazendo esse vídeo Mas, cara, eu parei pra pensar Juntei minhas provas aí E eu acho que tá na hora de reivindicar meu trono, entendeu? Reivindicar? Falei certo, acho que falei Sabe, mesmo que eu não tenha seguido a carreira Pô, tô aí há muito tempo Então eu vim falar isso pro meu público E se o Brasil não quiser reconhecer, tudo bem Mas o que importa é o que eu acredito Aí eu viajo Mas enfim, vamos lá Vou falar uma coisinha pra vocês Se a gente for pensar nas pessoas conhecidas, assim Do YouTube, das antigas Quem que a gente pensa? Vamos lá Kefra, Felipe Neto, Castanhari É, quem mais? Deixa eu pensar em pessoas Cociello Sei lá, grande agora O Whindersson Nunes Então essa é a galera que a gente pensa, né? Aí eu tirei uns prints aqui Fui no canal de cada um pra gente ver Quando foi a primeira vez que essas pessoas postaram um vídeo Primeiro vídeo da Kefra chama Vuvuzela E ela postou no dia 25 de julho de 2010 Felipe Neto O primeiro vídeo que ele postou no canal dele 19 de abril de 2010 Foi antes da Kefra ainda O Whindersson Nunes O primeiro vídeo que ele postou Seis anos atrás Dia 21 de janeiro de 2013 Foi o primeiro vídeo dele Então ele começou três anos depois da galera aí Boca Rosa 9 de julho de 2011 Partindo do meu aniversário 2011 Boca Rosa tá um ano aí depois de Kefra e Felipe Neto Ó Christian Figueiredo 8 de outubro de 2010 Primeiro vídeo dele Flávia Kalina Eu não acompanho os vídeos dela Mas eu vi aí numa lista que ela era uma das mais antigas 1 de fevereiro de 2009 Ó A Flávia Kalina Ela é a dinossauro mesmo do YouTube Gente Aí vamos ver Coisa de nerd 9 anos atrás também Cossiello Postou a primeira vez 25 de outubro de 2011 Eu não sei se esses vídeos deles foram os primeiros de verdade Mas você pensa nessa galera antiga do YouTube E a galera que é conhecida hoje em dia Então você vai ver aí Que a mais antiga foi aí em 2009 Que ela postou Felipe Neto e Kefra 2010 E depois a galera foi postando Beleza Isso vai tá ok né Só que é Brasil Vou contar agora a minha história pra vocês O primeiro blog que eu criei na vida Eu tava na quinta série Eu tinha 11 anos E eu continuei Eu era dessa época gente Que postava em blog Na época de blog gente O que era famoso mesmo Era a galera que fazia template pra blog Sabe? Que sabia customizar o próprio template Então época de template pé marina Eu também peguei Eu era meio autodidata E aí eu conseguia mexer no HTML Ficava mexendo Fazia o meu próprio template Aí eu criei uns 200 blogs Eu tinha um blog só meu Um blog de foto de caçapava Um blog disso Um blog daquilo Aí eu comecei a criar meus próprios templates Aí gente Eu participei de um blog Que era famoso na época também De gif Antes de flogão Antes de fotolog Era loucas de plantão Que chamava Porque os blogs era só isso Os povos só ficavam fazendo gif e tal E eu criei gente Um de gif pra mim Participei do loucas de plantão Cara eu tô falando isso As pessoas só vão saber Quem era da internet mesmo Sabe? Pegava internet de escada Chat wall Era isso Passei por tudo ICQ, MCN Tudo isso Mas tô falando focado em blog Aí o que aconteceu? Na sexta série Tava blog ainda Daí já começou esse negócio de fotolog Fotolog terra Que só podia postar uma foto por dia Daí veio o flogão Se vocês não eram dessa época gente Quem lembra do flogão O flogão era a vida Você podia postar duas fotos por dia Entendeu? Aí você podia ser assinante do flogão Ainda pra você postar mais E essa galera que assinava Era a galera famosinha Eu peguei a época de quê? De juploc Quem que lembra de juploc? Eu lembro de juploc Eu acho que ela era do sul Ela era a famosa do flogão Quem que tinha também? Tati Lindinha 89 Eu acho que era esse Tai Lindinha alguma coisa Tinha o Brunovski Brunovski Eu nunca sabia como falar o nome dele Mas esse povo era o famosinho do flogão Então esse era o povo raiz Famosinho da internet É tipo o Instagram antigão É o vô do Instagram Ou o tataravô do Instagram Se vocês quiserem chamar Mas essa galera era a raiz Que tava fazendo a fama lá na internet Aí eu vou trazer mais dados pra vocês O YouTube nasceu oficialmente No dia 14 de fevereiro de 2005 Foram três amigos Que criaram aí a plataforma E não tinha nada a ver com o YouTube Que a gente conhece hoje em dia, né? Mas ele foi criado em 2005 Quando essas três pessoas que criaram Registraram o domínio YouTube.com Foi em 2006 Que o Google Ele viu a plataforma e gostou E resolveu comprar o YouTube Então a compra foi anunciada em outubro de 2006 Foi lançada em 2005 Em 2006 o Google já comprou Em outubro, tá? Eis que eu tenho um canal, gente Que eu fui ver os vídeos E não é que eu tinha um, dois, três, quatro, cinco vídeos, não Sim, tinha coisa de 40 vídeos, tá? E quando eu criei esse meu canal O Google comprou o YouTube em outubro de 2006 Eu criei meu canal, gente Em 25 de outubro de 2006 Foi quando eu criei o meu canal Meu primeiro canal Chamava Camila Faria Hoje em dia todos os vídeos estão privados Mas foi quando eu criei o meu canal Tipo, na época que o Google comprou o YouTube Eu já tava lá com o meu canal De verdade Meu primeiro vídeo eu postei no dia que eu criei já 25 de outubro eu criei E 25 de outubro eu já postei um vídeo E aí foi em 19 de junho de 2007 Que o YouTube foi lançado na versão português também Isso tudo eu procurei no Google, tá? Essa é mais ou menos a história do YouTube Então, gente, quando o YouTube tava lá Nascendo, crescendo Sendo divulgado Eu já tava com o meu canal Postando vídeo E aí eu queria falar pra vocês Que eu fui assistir meus vídeos Fui assistir meus vídeos no começo desse ano E eu fiquei, tipo, chocada Falei, gente, que relíquia Quanto conteúdo eu já criava E é bizarro pensar isso Porque quando eu paro pra pensar Em quem eu assistia naquela época Porque as pessoas não tinham canal O YouTube era mais pra música Pra você ver, sei lá Alguma coisa de televisão Que alguém tinha postado lá Alguma coisa assim Mas quando eu penso em um YouTuber Que fazia umas paradas engraçadas Que eu assistia Que eu e os meus amigos Eu tinha, o quê? 13, 14 anos A gente parava pra assistir O nome do cara era Guilherme Zayden Esse cara tinha um canal E era um canal que, assim, bombava Ele, pra mim Ele tá nos primórdios do YouTube mesmo Porque eu lembro que eu fazia os vídeos E eu assistia os dele Jesus te ama Foi o primeiro vídeo que ele fez E ele postou esse vídeo há 13 anos Jesus te ama Confissões de um emo Esse aqui era clássico Tava, tipo, no oitava sério Eu assistia Fui ver esse cara Tem um canal até hoje Então se você procurar Guilherme Zayden Os vídeos dele tão lá Vim aqui reivindicar o trono De uma dos YouTubers mais antigas do Brasil Eu quero ser a dinossaura Mas, gente Antes de eu fazer isso Eu vou compartilhar com vocês Esse vídeo de qualidade Enquanto Felipe Neto Tava aí chupando o dedo Mentira Ele era mais velho que eu Eu acho Eu acho que ele era mais velho que eu Não sei quantos anos Felipe Neto tem Mas eu acho que eu sou mais novo Gente, enquanto eles não estavam postando vídeo ainda Eu já tava o quê? Com 12, 13 anos Editando vídeo no Movie Maker, tá bom? Já tava fazendo vlog Eu ia pro Ropey Hara e fazia vlog, tá? Tem conteúdo aqui Nesse canal antigo meu E eu vou divulgar eles Vou postar um dos vídeos Que mais bombou esse vídeo Ele teve, sei lá Uns 20 mil views na época Que era muito view Ah é, tem esse também Além de eu postar os vídeos Tinha público, tá gente? Eu não tinha inscrito Eu fui ver esse canal Tem 30 inscritos só Vai saber quem que é o povo Que tá inscrito no meu canal Mas tinha view E o que acontece? Que eu acho O Daniel me perguntou até Por que você parou de postar? Boa, você tem um canal Tanto tempo O YouTube naquela época Não era o que o YouTube é hoje Foi realmente em 2010, 2011 e tal Porque no Brasil As pessoas começaram a postar As pessoas começaram a criar canal Começaram a falar Começou a ter público Nessa época não tinha, gente Eram os vídeos que eu fazia Assim pros meus amigos Eu mandava pro povo da escola o vídeo Mas já era vlog Já era essa concepção de hoje em dia Porém, era uma criança fazendo, entendeu? Então, na época não era business Não tinha esse negócio de monetizar vídeo Não tinha isso de virar um negócio mesmo Eu acho que eu era muito nova Também não tive essa visão De que poderia ter virado alguma coisa Bom, é isso que eu tenho pra falar dessa parte Vou compartilhar o vídeo com vocês agora Vocês se preparem Porque vocês não vão ver só um vídeo antigo meu no YouTube Mas vocês vão ver que eu era uma atriz Entendeu? Eu era uma atriz Porque esse foi um dos vídeos mais vistos do canal Que foi tipo uma paródia Um remake Não sei como falar Mas era o meu filme favorito Que chamava Meninas Malvadas E eu peguei minha irmã e minhas duas amigas de infância Pra tipo, regravar Dentro do meu quarto em que eu sapava Com uma câmera velha Mas vocês vão ver que atuação, gente Você assistir Meninas Malvadas em português Você vai ver que até minha voz Tá de Regina George Eu falo pra minha mãe Que ela me perdeu De ter colocado lá no casting pra Chiquititas Porque era pra eu ter sido a Millie Mas minha mãe perdeu a oportunidade Vocês vão ver agora Que é a atriz da Globo que eu era Vocês vão rir Eu tinha o que? 14 anos Vai ser uma volta ao tempo Vai ser uma nostalgia E eu só não vou reagir esse vídeo pra vocês Porque eu já assisti Mas eu vou fazer vídeos reagindo aos próximos Tá? Então assistam, galera Ei, peraí Senta aqui com a gente Quem, eu? É, você mesmo Senta aí Por que eu nunca te vi por aqui? Calma aqui Eu tenho da África Hã? Como é que é? Eu fui criada em casa Ah, essa parte já atendi Não sou uma retardada Quer dizer que nunca esteve numa escola antes? Não Hum, isso é muito interessante Mas você veio da África Por que você é branca? Não pode sair perguntando Por que as pessoas são brancas Hum, educada em casa Mas até que é bonitinha Então você concorda? Com o que? Você acha que é bonitinha? Não sei Espera um pouquinho Então tá Olha, você tem que saber Que a gente não faz muito isso Mas esse é um almoço muito importante A gente quer convidar você Pra almoçar com a gente Até o final da semana Na quarta do almoço A opinião das amigas Contou muito Você não pode comprar uma saia Sem perguntar pras amigas A mesma coisa é com o garoto Se você acha que tá gostando de alguém Você pode estar errada E tem alguém que você já achou um gato? Ah, tem um garoto na minha sala de cálculo Verano? Quem, 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 quem? Ele é Aaron Singles Não, não, não Ele é a ex-namorada Regina Eles namoram há um ano Ela ficou arrasada Quando ele terminou no verão passado Pensei que elas se trocaram Pelo chão no ovo Tá, tá, tá Isso não importa Ex-namorados Não são permitidos pras amigas A gente não vai contar pra ela Seu segredo tá cortado Alô? Conheço seu segredo Droga flagrada Começa a chorar a pedir desculpa? Não, não Mantenha calma Segredo A Grace me contou Que você gosta do Aaron Singles Ah, esse segredo Tudo bem Eu tenho que te contar uma coisa sobre o Aaron Ele só liga pros amigos E pra família E pros estudos E isso é ruim? Você gosta dele? Por mim tudo bem Se você quiser Eu falo com ele sobre você Você faria isso? Isso não seria constrangedor pra você? Não, não Eu sei bem o que dizer Mas espera Você não tá brava com a Grace Por ela ter me contado? Não, não tô Porque se tiver Pode me contar Foi uma coisa bem maldosa Que ela fez Não, eu acho que é só que chama atenção Viu, Gretchen? Ela não tá lá brava com você? Você acha mesmo que eu quero atenção? Tchau, tchau, gente Beijinho Sofriu meu primeiro ataque De ter voo em triplo A Regina George é demais E a Cade Usando calça de exército e sandália E entrei E comprei calça de exército e sandália Falaram que o cabelo da Regina George Vale 5 mil dólares Aquela Cade é irada Ela pode ser mais poderosa Que a Regina Ih, sai fora A Regina chegou Por que você tava conversando Com a Jessie? Ah, sei lá Ela é tão estranha Chegou em mim E começou a falar sobre o crack Ela é tão idiota Tenho que te contar Uma coisa sobre ela A gente era uma amigona No ginásio Mas aí eu tinha meu namorado Caio, que era muito gatinho Mas ele foi viajar Então a gente saía E ela falava Por que você não me ligou? E eu falava Por que você tá tão obcecada comigo? Aí chegou no meu aniversário Foi tipo Jenny, você não pode convidar Porque eu acho que você é lésbica E eu tinha menina de biquíni na piscina Ela era lésbica Não podia convidar uma lésbica Para o meu aniversário Aí a mãe dela ligou pra mim E começou a gritar Foi tudo muito idiota Aí eu não saí na escola Porque ninguém mais falava com ela Aí depois ela voltou Tinha cortado todo o cabelo Tava todo estranho E agora ela acha que eu tô crack Tudo bem, idiota Ah, adoração, saia Onde foi que comprou? Foi mesmo nos anos 80 Ah, um clássico Realmente adorável Obrigada Foi a saia mais horripilante Que eu já vi na vida O que eu te acho Que você tá brava com ela Por ela ter sendo indicada A rainha da primavera Ai meu Deus Eu não tô brava com ela Candy, ela não é bonita Sei que pega mal falar Mas que se dane A rainha da primavera É sempre bonita E depois quando ninguém votar nela Ela vai ter um ataque E quem vai cuidar dela? Eu O estranho é que eu devia ser a Karen Mas ninguém se lembra dela Porque ela é galinha Tem que desligar Vou dormir, tchau O que? Eu não acredito que ela falou isso Ela não tá zangada com você Espera Alô? Karen Se eu não soubesse Alguma coisa que falaram mal de você Você queria saber? Não Espera Eu tenho outra obrigação Karen Vamos sair? Espera Eu tô atorinhando com a Gretchen Não convide a Gretchen Ela está me enlouquecendo Tá, peraí É a Regina Ela está na tralinha Quer que eu saia com ela Mas ela não quer que eu não te conte nada Não sai com ela Por quê? Você não vai querer saber Ai, conta logo Tá, pera Ai meu Deus, ela é tão irritante O quê? Quem é? A Gretchen Ah, tá, peraí Alô? Ai meu Deus, ela é tão irritante Eu sei Ele disse dela Eu sei, ele disse dela Tá, pera Tá, que que é? A Regina disse que ninguém gosta de você porque você é galinha Ela disse isso? Eu não te contei nada Pera Pegou pesada agora Não faz, ela tinha direito de saber Regina, não posso sair Estou doente Ah, tchau, sua cretina Vocês soubessem como ela amar Há dois anos atrás Ela disse que não podia usar a brinca de agora Porque era o lance dela No Natal Os meus pais me deram um brinco de agora De ouro branco E eu fingi que eu não gostava Foi tão triste E toda a quinta Ela traiu o Aaron com o Shane e o Oma A brinca de projeção Assim mudou a história Eu nunca gostei de ver ninguém Porque eu sou uma ótima amiga O segredo da Gretchen Fez a gente botar nosso plano em movimento Quando eu conto pra ele Sobre cheio de Oma Mas quem contou pra ele? Alguém tem time de futebol O time de futebol? Eu tenho tudo pra ele Eu era meio feio Quando eu conheci ele Eu sou uma coisa divertida Quer ir no lanchonete? Eu tô no contato Eu sou de carboidratos Karen, você é tão de burra Calma amiga, calma Você não é burra, Karen Na verdade eu sou você Eu vou repetir em quase tudo Mas você tem que ter um gol especial Você tem que ter um punho inteiro na boca Quer ver? Não! Você tem que ter outro gol especial Ah, meus feitos sabem que quando vai chover, sabe? É tipo um médio, sei lá Eu não tenho o que não sentido Ah Regina, temos que conversar É, você não pode sentar com a gente Você tá usando moletom Moletom? É só nas cestas Tudo faz, os sacos nem existem Elas existiram quando eu usei Porque o colete era nojento Você não pode sentar com a gente Só o moletom tá cabendo em mim agora Tá bom então Vão a pé pra casa hoje Otárias Olha por onde anda Ô Bia Gente, que produção, não é mesmo? Que vídeo maravilhoso Você viu o cenário, você viu as falas Tinha até legenda Se você não entendesse direito que a gente tava falando Tinha legenda, iluminação ótima Que vídeo espetacular Era essa a qualidade dos vídeos lá na época de 2006, 2007 E esse vídeo teve views Teve vários comentários Deu uma viralizada lá na época Acreditem se quiser, gente Eu tô falando Pioneira do YouTube Tá aqui na tela com vocês Vocês estão achando que eu só sou o quê? Que eu só sou a socorrista do Nenimamã? Que eu só sou a Alpé? Que eu só sou quebrada? Que eu não tenho dinheiro? Não Gente, que falar desse vídeo maravilhoso? E da onde veio o S tem muito mais, tá? Eu vou começar a postar Não vou falar semanalmente Mas vou começar a soltar esses vídeos Que tem vlog, tem bastante coisa Aí fiquei pensando, né gente? Tava conversando aqui na praia E falei, imagina se eu tivesse meu canal desde aquela época Será que ele ia ser um dos mais antigos do Brasil? Não, um dos mais antigos ele já é, né? Se título é meu, ninguém tira Mas será que ele ia ser grande? Será que eu ia ter seguido carreira? Será que eu ia estar rica agora? Sem problemas financeiros? Será que ia estar dando tudo certo? Refleti sobre isso e falei, pô, ia ser da hora Mas eu sigo aquela filosofia Que eu já falo pra vocês há muito tempo De que as coisas acontecem do jeito que tem que ser Na hora que tem que ser Sempre gostei, como eu falei pra vocês De blog, coisa de internet Fazia gif, fazia template Fazia isso, fazia aquilo Acompanhava tudo e mais um pouco Mas eu nunca pensei nisso como trabalho E também vou dizer que eu não tive o incentivo certo Principalmente na escola Eu lembro que uma vez eu falei pra pessoas Que eu queria prestar jornalismo Que tinha alguma coisa a ver com blog, com escrever Porque eu lembro na escola, terceiro ano Eu era muito boa em redação, em literatura E eu queria seguir Quando eu falei que eu queria fazer jornalismo As pessoas me falaram, ah, não dá dinheiro e tal Principalmente porque eu sou de Caçapava, na interior Então as pessoas do interior não tinham muito essa visão De, pô, pode dar em alguma coisa porque talento você tem Era mais tipo, não Arrumar uma profissão pra você Ganhar dinheiro e pagar suas contas E ser alguém na vida Ser alguém na vida Então eu meio que larguei mão O canal ele foi de 2007 2006, 2007 Quando que eu queria meu canal mesmo, gente? 2006 até 2009 Eu tava postando vídeo Então foram aí 3 anos quase de canal Eu parei de postar quando eu fui pro High School Porque lá eu morava numa família que não tinha internet Não tinha nada, era no meio do mato Mas eu ainda tava com a parada de blog Até 2013, quando eu fui criar meu blog de novo Meu blog de viagens Que é o que vocês conhecem hoje, o meu share Eu criava e largava Criava e largava Criava e largava Porque eu nunca via como um trabalho E aí foi só em 2015 que eu falei Não, é isso que eu gosto É isso que eu quero fazer Vou ver como um trabalho E foi quando eu resolvi me arriscar aqui Então eu acho que Eu precisei de tempo Demorou pra cair a ficha, pode ser Mas eu não me arrependo não Porque eu penso que se eu tivesse continuado o canal Ia ser assim, dos meus 14 anos até hoje E eu sempre fui muito doida, né gente Fiz muita cagada aí dos 17 Não continuo fazendo cagada Dos 17 até ontem Hoje eu fiz muita cagada Então eu acho que se tivesse bombado mesmo do jeito Que acho que outras pessoas vão pensar Eu teria passado por tudo isso na internet Mostrando pras pessoas E a internet pode ser bem cruel, né Como a gente vê aí Essa parada de comentários Viralizar coisa ruim e tal Eu acho que eu ia ser quem? A Britney Spears quando deu um surto A Lindsay Lohan que foi pro rehab A Amy Winehouse que, tadinha Sei lá, uma pessoa muito nova Com psicológico não tão forte Que eu sou muito emotiva Absorve tudo pra mim e tal Aí você tem dinheiro, essas paradas Eu acho que hoje eu não ia nem estar aqui pra contar histórias Sinceramente eu acho que eu só posso agradecer Por ter tido o anonimato na minha vida Porque se eu tivesse continuado com o YouTube Tivesse crescido e tal Com certeza minha vida ia ser muito diferente Provavelmente na conta bancária Mas talvez eu não fosse tão feliz Eu não ia fazer faculdade Fiz minha pós Foi por isso que eu fiz minhas viagens Meus intercâmbios Talvez se eu tivesse começado desde novinha A ganhar dinheiro com o YouTube Eu não ia ser a pessoa que eu sou hoje Entendeu? Então não me arrependo de Sei lá, não ter continuado com isso Não ter visto isso como um trabalho As coisas realmente acontecem do jeito que tem que ser Mas é importante falar pras pessoas Que essa parada não é de hoje na minha vida Quando eu cria o canal aí com os meus 26 anos As pessoas da minha idade ficaram Tipo, o que você tá fazendo, mano? Vai criar um canal agora? E eu acho que nunca é tarde É realmente isso Cada um tem seu tempo de fazer as coisas Ah, só tá bem na minha cara agora Mas vou dar uma mexida pra cá Enfim, gente Acho que as coisas acontecem realmente do jeito que tem que ser E se a gente pensar E se, e se, e se, e se Um montão de coisa Eu fico feliz de saber que a pessoa que eu sou hoje Foi por todos os acontecimentos que teve Que bom que eu vivi minhas loucuragens bem anônimas Agora o canal tá dando certo Tá crescendo Como eu falei bem no começo do canal Nunca teve a ver com fama Mas sim com o sucesso do meu trabalho Então ver que o blog cresceu E que o canal cresce Por outras histórias de intercâmbio Que eu não teria vivido Se eu tivesse, desde criancinha Começado a trabalhar com isso Com certeza o rumo teria sido bem diferente Fiz esse vídeo porque é muito louco a gente pensar nessas coisas Como uma tomada de decisão Ou como coisas pequenas ficam grandes A gente faz as coisas por bobeira Às vezes por brincadeira Porque eu fazia quando eu era criança Por brincadeira Eu me divertia em gravar essas coisas com meus amigos E poderia ter virado um trabalho Hoje é um trabalho É muito louco Tipo, não fiz jornalismo Fui fazer administração Voltei pra internet Então o que eu acredito é que quando é pra ser Vai ser E também focar nisso de Se você acha que você é bom em alguma coisa E a pessoa te falar Ah, isso aí não dá dinheiro e tal Foca naquilo que você gosta de fazer Que você acha que você é bom Porque a gente só precisa de uma pessoa pra acreditar Que é você mesmo E aí o resto vai Você não vai ficar rico do dia pra noite Fazendo o que você gosta Mas... Sei lá Arruma um trabalho Vai fazendo o que você gosta Em segundo plano No começo Que foi o que eu fiz Foi por isso que eu vim aqui pros Estados Unidos Por isso que tudo que tá no meu canal Aconteceu Pra gente tá aqui hoje Né, nesse vídeo Deixa eu mexer galera Tá muito sol agora, né É isso gente Que feliz de compartilhar isso com vocês Falei brincando Obviamente, né Felipe Neto Que é pra toda essa galera aí São os maiores youtubers Eles continuaram carreira Passaram por tudo isso que eu falei pra vocês De crescerem na frente das câmeras De aprenderem coisas de jeito difíceis Com pessoas julgando Enfim, acho que a gente tem que dar bastante moral pra eles Porque não é um trabalho fácil Quem cria conteúdo realmente Sofre uma porrada das pessoas Todo mundo acha que é fácil Todo mundo acha que Nossa, qualquer um pode fazer Mas na verdade não é O público que eles conquistaram Essas pessoas que eu tô falando conquistaram O mérito deles mesmo De, por exemplo, ter visto lá atrás Que isso poderia se tornar um trabalho Não sei se eles fizeram com a intenção De profissionalizar tudo isso Mas eu sei que o meu na época Era só por diversão mesmo E quando eu fui continuar Depois de tanto tempo Eu resolvi transformar isso no meu trabalho E é isso, galera Não esquece de se inscrever no canal Pra eu ter Doze milhões de seguidores Que era pra eu ter Zoeira Segue a gente nas redes sociais Mela Faria, Bruna P Faria E Muxerbr no Instagram É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo É nóis Tchau Queria mostrar pra vocês Onde eu gravei Que visual em Brasil Solzão Daqui a pouco vamos ver o porto sol ali O Daniel tá lá jogando altinha Muito lindo Eu amo Eu amo Tchau